Eu quero te vestir antes de casamento e logo malha, senão não dará tempo que eu tô sentindo tão cansada. A gravidez é assim mesmo, toma. Vem, vem, um pouco enquanto eu vou preparar o seu. Ai! O que foi? Ai! Uma cólica de repente. Ai! Ai, que é isso? Calma, calma senhora, eu vou buscar o alvo d'água. Ah! Ah! O que tá acontecendo? Perdeu o bebê. Tenho certeza. Infelizmente. Uma tragédia. E ela? Como ela está? Péssima, coitadinha. Já pedi ao sacerdote pra dizer que cuide dela. Ela vai ficar boa, senhora. Não se preocupe. E o que pode ter feito ela perder a criança? Impossível saber. Provavelmente a Deus do Cépto Mestre não permitiu que a gravidez vingasse e isso acontece às vezes. Bom, a princesa está medicada e deve descansar o resto do dia. Qualquer coisa mande me chamar imediatamente. Obrigado, sacerdote. Como? Eu vou ficar um pouco mais com o meu bem. Já encontro a seco. Ah! E pra Abraão, ele ia ter uma família muito, muito grande. E aí, eu vou ficar um pouco mais com o meu bem. E aí, eu vou ficar um pouco mais com o meu bem. E aí, eu vou ficar um pouco mais com o meu bem.